Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a falta na minha cara Quando eu te procurei Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a falta na minha cara Agora eu me procurei Agora eu me procurei Agora eu me procurei Agora eu me procurei Feliz pelo sonho da Genécia Sou eu, Elias! Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Eu não vou mais, não vou mais Eu não sei se te procurar De bater em seu apartamento Eu não vou mais, não vou mais Eu não vou mais, não vou mais Eu não vou mais Não tem medo de ser livre Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não sou eu, Elias! Eu não vou mais Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender de bater a foto